Fui dormir na casa do meu amigo, depois ele pediu pra tomar banho junto, se eu aceitar quem é gay. Ninguém, mano. Sempre tomava banho com as amigas. O problema não é tomar banho junto. O problema é o que vai rolar no banho. Tomar banho junto, mano, é bom economizar água, tá ligado? A gente tá vivendo numa época difícil, mano, de... De tempos, tá ligado? De dinheiro. Não achei nada gay. Se o sabonete escorrega a dentro. Puts, eu odeio quando o sabonete escorrega. Mesmo quando eu tomava banho com o namorado, eu odiava. Eu não ia pegar o sabonete não, mano. Tinha a regra. Sabonete escorregou, eu não pego. Porque sempre vai acontecer alguma coisa chata. Sempre. Eu não pegava, eu falava você, eu ia pegar. Não pego o sabonete no chão. Não pego, mano. Que a chance de... Mano, de alguma coisa desagradável acontecer é 100%. Tinhão, velho, escorregou. Como é que...